Muito bem, chegou a hora então de chamar para o palco o nosso Tiaguinho, um mini locutor. Esse menino, gente, ele tem 11 aninhos de idade, mora em Rondônia, ele já ganhou vários concursos de beleza e ele quer representar o nosso país num concurso mundial que vai acontecer mês que vem no Peru. Só que há pouco tempo a família do Tiago sofreu um assalto em casa, perderam tudo, graças a Deus não aconteceu o pior com essa família, só que, né, eles não tem mais nada. Eles estavam guardando lá, fazendo umas economias e eles não tem mais o dinheiro que o Tiaguinho precisa para essa viagem. Mas o Tiago, ele também sonha alto, ele quer ser um locutor de rodeio e ele se inspira demais no Marco Brasil, que ele nem passa pela cabecinha dele, que o Marcão está aqui e está preparado para fazer uma surpresa linda para ele. Então, gente, chegou a hora de revelar as surpresas e realizar os sonhos do Tiago, mas eu quero ver se ele é bom mesmo, se ele tem talento mesmo como modelo, mas principalmente se ele é um bom locutor. Então, venham para cá, Tiago e seus pais, Aparecida e José, sejam bem-vindos ao Hora do Faro. Bom, vem todo mundo para cá. Tiaguinho, já sabe o que vai acontecer com você? Ainda não. Hoje você vai poder realizar muitos dos seus sonhos, mas para isso você vai ter que provar que você tem talento. O que você acha de desfilar para o Brasil inteiro agora para mostrar que você tem talento? Eu acho tão bom, vou desfilar aqui para você ver como eu desfilo bem. Vai desfilar? Vou desfilar. Então, enquanto você desfila, eu chamei uma pessoa aqui que vai narrar o seu desfile. Você já participou de algum desfile assim com alguém narrando? Não. Não? E esse cara que vai entrar, ele é simplesmente o maior locutor do Brasil, de rodeio. É o maior do Brasil. Você sabe quem que é o maior locutor do Brasil que está aqui para narrar o seu desfile? Na arte do Brasil? Não, não é. Não, 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 não. Não é. Não é. Nós descobrimos um melhor ainda que ele. Que é bom, é bom. Eu já vi ele fazendo. Meu Deus. Tem que ver. É. É bom. Conhece ele? Não. O nome dele é Zé do Berro. Para eu saber que ele é bom, eu tenho que ver ele fazer a locução. Tem que ver, né? Tem que ver. Pode entrar aqui então o maior locutor. O maior. Esse é o maior mesmo. Cara, é um fenômeno. Ele que vai narrar. Ele que é a revelação de todas as festas de piões do Brasil. Pode entrar Zé do Berro. E aí, galera? Oi! Maravilha! Rodrigão! Tudo bom? Tudo bom? O cara é... O cara é um fenómeno. O cara é um fenómeno. Quem aqui já foi numa festa de pião que o Zé do Berro narrou? Ah, você tá com uma cara de aé. Eu não tô entendendo. Que cara é essa? O que houve? Você não tá acreditando que ele é bom? Não. Não? Olha bem pra ele. Fica do lado dele. Fica do lado dele, Zé do Berro. Cumprimenta aí, rapaz. E aí, mineiro? Tá bom? Como você tá, Thiagão? Tô firme e forte. Opa! Gostei. Esse é dos meus. Aí. Tá certo. Você não tá acreditando que é ele que é o maior locutor? Melhor que o Marco Brasil? Não. Quer ver eu provar pra você? Quero. Então é o seguinte, você vai lá pra trás. Certo. Atrás do telão. Eu vou anunciar o seu desfile. E enquanto você estiver desfilando, Zé do Berro vai fazer a narração. E aí você vai ouvir. Você vai ver como ele é bom. Então, Thiaguinho, pode entrar ali atrás do telão. Vai lá pra trás do telão. Atenção. Provando que ele realmente tem talento. Lutando pra conseguir viajar pro Peru. Pra mostrar que ele é bom desfilando. Que ele é bom fazendo locução de rodeio. No palco do Hora do Faro. Thiaguinho, a passarela é toda sua. E Zé do Berro vai lá. Alô, meu povo. Chegando aqui, meu cavalo pulou. Eu quatro pulos pra trás e quase me derrubou. Zé do Berro vem anunciando. Não assusta não. É o Thiaguinho de Rondônia que chegou. É Tchê, Tchê, Tchê. Senhoras e senhores da passarela. Um dos mais bonitos mocinhos e gravóis no Brasil. Na passarela está Thiaguinho. Uma salva de palmas a ele. E nós acreditamos, Rodrigo Faro, que ele vai vencer no Peru também. E vai trazer esse tipo pro nosso povo de Rondônia. E para o nosso povo do Brasil. Segura, Thiaguinho. Tchê, Tchê, Tchê. Tchê, Tchê, Tchê. Falei que ele era bom? Falou. É bom, não é? É bom. Já tinha ouvido um cara tão bom assim? Já. Já? Já. É melhor que o Marco Brasil? Eu acho que não. Você acha que não? Não. Você não acha melhor que o Marco Brasil? Não. Bom, José, obrigado pela participação, viu? Obrigado aí. Realmente, olha, sua voz é incrível, viu? Faz só uma última pra galera agora. É isso aí, galera esperta e inteligente. Se alguém tá triste, vai ficar contente. Sua voz mudou? É. O ar condicionado, né? O ar? É. É o ar. O ar condicionado agora atrapalhou a sua voz. Exato. A sua voz durante o desfile tava diferente. Muito diferente. Não tava diferente? Diferente demais. É um trabalho que eu faço de aquecimento. Sei. Mas você passa rápido. Sei. Você faz o aquecimento? Sei o quê? Então é o seguinte, eu vou levar você pra fazer um aquecimento. Vem cá fazer um aquecimento aqui. Vem aqui. É, eu vou levar você pra fazer um aquecimento lá na barra funda aqui fora. É, o senhor vai pegar o aquecimento aqui? O senhor vai pegar o aquecimento aqui? O que é isso, meu filho? Calma. Vai. Vai pro inferno, né? Desculpa. Não tem problema, não. É assim a vida. Desculpa, Thiago. Na verdade, a gente tava dublando ele. A gente pegou um disco do Marco Brasil. Já dava pra entender. E a gente tava dublando. Mas vamos fazer uma coisa? Se fosse o Marco Brasil que estivesse narrando o seu desfile, você ia gostar? Muito. Demais. Você gosta muito dele? Muito. Ele é o seu ídolo de verdade? Meu ídolo de verdade. Então vem cá, manda uma mensagem pra ele aqui. Abre o teu coração aí. Fala que um dia você quer conhecer ele. Enfim, fala o que você quiser. Vai lá. O meu grande sonho é conhecer você, Marcos Brasil. Eu não tenho palavras de escrever como você narra muito bem. E um dia eu quero narrar um rodeio com você. Se Deus quiser, um dia nós estarmos juntos aí nessa parada. Imagina se ele pudesse narrar o teu desfile, cara. Imagina se ele pudesse abraçar esse cara. O teu maior ídolo. O locutor que você mais ama na vida. Eu não tenho palavras pra escrever. Não tenho. Você queria fazer alguma pergunta pra ele? Que pergunta você gostaria de fazer pra ele? Que pergunta você gostaria? Se ele ia voltar a narrar os rodeios. Qual é a pergunta? Se ele ia voltar a narrar os rodeios. Eu vou perguntar pra ele aqui na câmera então, tá? Marcos Brasil, você pretende voltar a narrar os rodeios? Quero voltar sim, Rodrigo. E quero convidar o Thiago pra estar comigo no rodeio de Apucarana de 3 a 5 de outubro. Junto comigo. Falou, Thiaguinho. Boa, rapaz. Ae! A alegria. Obrigado. Olha o marco Brasil aí. Tá aí a realização do teu sonho, cara. Cara, eu não esperava que o menino tão lindo assim tá aqui comigo. Quero te convidar pra narrar comigo o rodeio de Apucarana de 3 a 5 de Foz do Iguaçu com a companhia sólida. Vamos pagar pro teu pai, pra tua mãe, pra você, toda a despesa. Vai conhecer meu rancho, minha casa. Vai andar num pônei que nós temos lá. E vamos passar uns três dias comigo lá em Londrina, onde eu moro. E ainda vai narrar junto do teu grande ídolo, Thiaguinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí